E aí o clube... E a gente, de verdade, a gente não quer A gente não quer brigar no meio de tabela pra baixo A gente não quer, a gente quer brigar meio de tabela pra cima A gente quer brigar meio de tabela pra cima A gente pensa grande Mas pra isso, como o Elvis falou, muitos jogadores machucaram Na reta final do campeonato Muitos jogadores machucaram A gente começou o campeonato Sem atacante, a gente sabe disso, cara Das dificuldades que o clube tem Que teve no início do campeonato Agora não, agora o grupo tá em chute de novo, agora o grupo voltou E aí, agora Parte da gente, agora A gente dá a resposta dentro de campo